E para todos sempre. Amém. 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 E amém. Glória a Deus. É com muito prazer que eu quero estar convidando aqui um filho desta casa. Pastor Alex. Pastor Alex. Pastora Nádia. Amém. Junto com a Manuela, né? Agora a família já cresceu, né? Saíram dois e multiplicaram. Ele está incumbido para trazer a Palavra de Deus para as nossas vidas. É uma pessoa que nós amamos muito. Nós admiramos muito. Ele é um filho verdadeiro desta casa. Obediente. Ao nosso pai espiritual, pastor Joshua. Levanta as suas mãos. Faz assim, papai. Fala comigo. Usa o teu filho. E fala comigo. E me deixa ouvir. E me deixa compreender. E me deixa obedecer. E me deixa obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes a gente fala com Deus para falar com a gente. Às vezes a gente fala com Deus para falar com a gente. E Ele fala. E Ele fala. Mas a gente tem que obedecer. O que Ele quer falar. O que Ele quer falar. Amém. Obrigado, pastor. Graças e paz, igreja. Graças e paz, igreja. Como vocês ouviram. Como vocês ouviram. Estamos aqui com eu e a minha esposa, a minha filhinha. Acredito que a grande maioria aqui já nos conhece. E eu não tenho necessidade nenhuma de se apresentar. Então eu não tenho necessidade nenhuma de se apresentar. Minha esposa estava aqui alguns dias atrás. Com a minha filha. Eu não pude estar. Com a minha filha. E eu tenho certeza que vocês já conhecem ela. E eu sei que vocês já conhecem ela. Sabendo disso. Vamos direto ao que interessa. Vamos ir direto ao que interessa. Pode tomar assento. Você pode ter uma sede. Eu quero trazer hoje uma mensagem. Eu gostaria de trazer hoje uma mensagem. Mas antes. Eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho. Algo rápido. Algo rápido. Dois mil e treze. Dois mil e treze. Eu cheguei nessa igreja. Eu cheguei nessa igreja. Com dezenove anos de idade. Eu estava 19 anos de idade. E pude verdadeiramente ter um encontro com Deus nesse lugar. E eu pudesse realmente ter um encontro com Deus nesse lugar. O Senhor me tocou. O Senhor me tocou. Eu vim aqui atrás de algo. Eu vim aqui atrás de algo. E o Senhor me apresentou outra coisa completamente diferente. E Deus me mostrou algo totalmente diferente. Que transformou a minha vida. Que transformou a minha vida. Eu vim para esse ministério. E eu vim para esse ministério. Eu não era convertido. Eu não estava afastado. Eu não estava afastado. Eu simplesmente não conhecia isso. Eu simplesmente não conhecia isso. Mesmo já desde uma idade pequena. Desde pequeno. Eu já tinha essa vontade de se envolver com Deus. Eu me lembro de quando eu era pequenininho. Seis, sete anos. Eu me lembro de quando eu era pequenininho. Seis, sete anos. Tinha uma igreja na esquina da rua onde eu morava. There was a igreja na esquina da rua onde eu morava. Igreja quadrangulada do reino de Deus. E eu me arrumava. E eu me arrumava. Domingo. Sozinho. Sozinho. Ninguém precisava me levantar. E ia. E eu não entendia nada do que aconteceu. Eu só queria estar ali junto com as crianças. E eu não entendi nada do que aconteceu. Eu só queria estar ali com as crianças. Na salinha ali. Já desde pequeno o Senhor tem um chamado na minha vida. Mas eu não queria saber de Deus. Mas eu não queria saber de Deus. E quando eu cheguei aqui. Como muita gente. Eu me encantei com esse lugar. Com as oportunidades. Com os pratos que são oferecidos aqui. Com os pratos que são oferecidos aqui. E como qualquer outro jovem. Que não tem a Deus. Que não tem a Deus. Eu caminhei em boates. Usando droga. Usando drogas. Drinking. Living the life that we live when we are in the world. But one day they invite me. And I resisted this invitation. And I said, I'm not going there. It's crazy. And this person, she insisted and I came. And when I came through that door. Quase 10 anos atrás. Almost 10 years ago. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido. I felt something that I never felt before. Drugs. Bebidas. Alcohol. Mulheres. Women. Nunca tinha sentido o que eu senti. I had never felt what I felt that day. Me apaixonei pelo Senhor. And I fell in love for the Lord. Nessa noite. Foi uma noite de quinta-feira. It was a Thursday night. Nessa noite a minha vida foi transformada. And that night my life was changed. Se iniciou um processo na minha vida. A process started in my life. Eu cheguei aqui nesse lugar. And I got to this place. Nessa casa. In this house. Com 19 anos de idade. When I was 19. Sem experiência. Without experience. Sem... Objetivo de vida. Without goals in life. Tava vivendo. I was just living. Não tinha um propósito. I didn't have a purpose. Não queria chegar em algum lugar. I did not want to go anywhere. Vivendo o dia após o outro. I was living a day after day. Cheguei aqui. Me converti. And I got here. Aceitei o Senhor. I accepted the Lord. Aqui eu me batizei nas águas. And here I got baptized in the water. Here I was baptized with the fire and the spirits. Aqui eu me casei. And here I got married. Aqui eu fui testado. Aqui eu fui testado. Aqui eu fui disciplinado. 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 Fui preparado. I was prepared. E fui enviado. And I was sent. Quando o pastor Josué Anunciou o chamado na minha vida. Quando o pastor Josué Anunciou o chamado na minha vida. A gente sabe, né? Desde o começo. Because we know since the beginning. No começo. Na nossa conversão. Nosso início. Quando we convert. No início. Eu ficava assim. Eu olhava no pastor Josué. Eu falava. Meu Deus. Eu quero ser que nem ele. I would look at pastor Josué. And say. My God. I want to be just like him. Pastor. Quer ser pastor. Pastor. I want to be a pastor too. I want to be a pastor. I want to be a pastor. Aí eu comecei a me aproximar do pastor. So I started getting close to him. Comecei a entrar na casa. And I started going to his house. Comecei a ver o quanto as pessoas deshonravam. And I started seeing how many people would dishonor him. Comecei a ver quantas pessoas não valorizavam isso. And I would see how many people wouldn't get the value to his house. Eu vi. Eu vi. And I saw. Ele abrir as portas da casa dele. Him opening the doors of his own house. Para todos que chegavam. For everybody that would come. Nunca vi o pastor Josué fazer exceção. And I never seen pastor Joshua giving an exception. Todos aqueles que se aproximavam. Everybody that got close. Ele abriria a porta do coração. He would open the doors of his heart. Quem está aqui conhece sabe que ele é assim. Quem está aqui conhece sabe que ele é assim. E eu pude ver. As pessoas não valorizar isso. As pessoas não valorizarem isso. Isso é algo que está em falta nos nossos dias hoje. E isso é algo que está em falta nos nossos dias. Os dias em que vivemos. Nos dias em que vivemos. Causa as pessoas. Leva as pessoas. A serem fechadas. A serem retraídas. É algo natural. É algo natural. O homem tende a se proteger. E tentando se proteger. E tentando se proteger. Muitas vezes fecham a porta do coração. A lot of the times we close the door of our hearts. Ele não. No, not him. Abrir as portas. He would open the doors. As pessoas decepcionavam. The people would accept him. Qualquer pessoa normal. Anybody normal. Não, agora de novo não. No, not again. Not happening again. Vacilou comigo uma vez. No, you fell with me once. Shame on you. Que eles falam. Like they say. Shame on you. Erro seu. It's your mistake. Vacilou comigo duas vezes. Oh, you fell with me twice. Agora errei meu. Porque deixei você fazer. Now it's my mistake. Because I allowed you to do. Ele não. No, not him. Abrir as portas. He would open up the doors. De novo e de novo. Again and again. Eu vendo isso. Me seeing that. Quero não. I said, no, I don't want it. Não, ser pastor não. I don't want to be a pastor. Quando vinha alguém para falar assim. Deus vai te levantar. When somebody would come and say. God is going to raise you. I would hide. Eu não. No, no, not me. I don't want it. I would get upset. Queria ver eu falar com o profeta. Tava na carne. Era falar que eu tinha chamado pastoral. Do you want to see me get upset? It was a prophet telling me. I had a pastoral calling. And then when Pastor Joshua announced. That we would be going to Boston. And we are there. King Jesus Boston. King Jesus Boston. Pastor falou assim. Filho. Pastor said. Son. I have great news. Falei, é mesmo pastor? And I said. Oh yeah? Que que é? What is it? We're going to get a ministry in Boston. Abrir um King Jesus lá em Boston. We're going to opening a King Jesus em Boston. Pastor, que benção. And I said. Wow, what a blessing. Quem que o senhor vai mandar? And who are you going to send? Falei, não vai. Eu na minha cabeça. Bom. In my head, I was like. Nah. Eu vou ser aquele cara que vai ficar aqui dando apoio para o pastor. I'm going to be that guy that is going to be here supporting the pastor. Eu não tenho condição de ser mandado. I have no conditions to be sent. Fica por aqui mesmo. No, I'll stay here. Presbítero tá bom. Ah, it's just a elder's good. É, um presbítero tá bom na igreja. Just as an elder, I'm good in the church. We're already doing a lot in the church. It's good. Esse era o meu pensamento. And this was my thoughts. Aí ele virou para mim e falou assim. Não, eu vou mandar você. And then he looked at me. He's like. No, I'm going to send you. Como se fosse assim. Like if it was nothing. É, não. Estamos falando de um churrasco que ele vai fazer lá em Boston. No, we're talking about a barbecue we're going to do in Boston. Pastor, o que você vai mandar? Pastor, quem você vai mandar? Filho, é você que eu vou mandar. No, it's you that I'm going to send. Nessa hora gelou tudo. In that time, everything froze. A gente tava no banheiro do... Olha o lugar. O banheiro do... Do Olive Garden. We were in... Look where we were. We were in the bathroom of Olive Garden. Que lugar, Pastor Donald? Look at what place to give such news. Amém, Pastor. I said, amém, Pastor. Vamos aí. Let's go. Eu pensava que era pra daqui uns... Um ano, um ano e meio. And I was thinking maybe it was a year, an year and a half. E pra quando que é, Pastor? And when is it for, Pastor? Mês que vem você vai. Next month you're going next month. Foi assim, de repente. It was like that, suddenly. Nós temos visto o Senhor fazendo grandes coisas ali naquele lugar. And we have seen God do great things in that place. And in those days, I stopped. E eu comecei a analisar. E eu comecei a analisar. Onde eu estava. Qual vida eu estava vivendo, levando. Qual era a vida que eu estava vivendo, que eu estava levando. E onde Deus estava me colocando. E onde Deus me colocou. Havia uma promessa na minha vida. E havia uma promessa na minha vida. Às vezes, é normal a gente ver a promessa demorar acontecer. E às vezes é normal para nós ver a promessa que leva muito tempo para acontecer. E quando ela vem rápido. E depois nós chegamos, de repente. Como assim? Já? Como assim? Já? Foi rápido, Senhor? So fast. E na nossa vida foi assim. Foi rápido. Foi suddenly. Quando a gente viu. Quando a gente estava vivendo. O chamar de Deus na nossa vida. A gente estava vivendo. A gente estava vivendo. E eu comecei a me perguntar. E eu comecei a me perguntar. Senhor. Senhor. Por que eu? Por que eu? Tinha tantas outras pessoas. There are so many other people. Mais capazes. Que foram mais capazes. Gente, foi um choque. Foi um choque para mim Alex vai ser mandado Alex vai ser mandado Alex? Porque tinha outras pessoas Mais capacitadas Com mais experiência Com mais experiência Mas Deus levantou a gente E eu comecei a perguntar por que Senhor? E eu comecei a perguntar por que Senhor? Por que? Por que? Aí o Senhor começou a me mostrar E o Senhor começou a me mostrar O que é interessante é Todos nós Todos seres humanos Nós queremos ser abençoados Nós queremos ser abençoados Nós queremos ver as respostas de Deus Às nossas vidas Nós queremos ver as respostas de Deus Em nossas vidas Nós queremos os benefícios Nós queremos os benefícios De estar com Jesus Eu estou pagando um preço Eu estou fugindo do pecado Eu estou me separando Estão me separando Estou 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 fazendo aquilo que Salmos 1-1 vai falar Estou buscando fazer aquilo que Salmos 1-1 vai falar Estou buscando fazer aquilo que Salmos 1-1 vai falar Estou buscando fazer o que Salmos 1-1 está dizendo Que o homem feliz é aquele que se afasta do mal A gente tenta fugir disso E é normal A gente querer Os benefícios disso Colher os frutos Querer os benefícios da cruz A questão é que nem todos nós Estamos dispostos Nós não estamos dispostos a pagar o preço E tem um preço a ser pago E alguns podem dizer Jesus já pagou o preço Eu não tenho que pagar mais nada? Sim, é verdade Ele pagou o preço pela sua salvação E se você só vinha à igreja Se você só acompanha Você vai ser salvo Sim, você vai ser salvo Mas existem duas coisas diferentes Existe a salvação Que isso é oferecido a todos na igreja Todo aquele que nele crer E confessar Será salvo Aquele que for batizado Crer, confessar Esse vai ser salvo Mas existe outra coisa Que chama-se propósito Para você viver o propósito de Deus E para você viver o propósito de Deus Tem que ter um preço Um preço tem que ser pago Um preço tem que ser pago Ai Eu não vejo as promessas de Deus Acontecer na minha vida Oh, I don't see the promise of God Happening in my life Muitas vezes a gente está igual Aquela história Many times we are just like that story Do cara que recebeu uma promessa Of the guy that received a promise E ele está deitado And he is laying down Não, o Senhor prometeu O Senhor vai fazer Não, o Senhor prometeu O Senhor vai fazer Não, o Senhor prometeu O Senhor vai fazer Se nós não nos levantarmos E não corrermos atrás E não corremos atrás Ela não vai acontecer It's not going to happen A promessa da família abençoada A promessa do casamento próspero A promessa do casamento próspero Não vai acontecer It's not going to happen If you don't pay the price Se você não investir nele If you don't invest in it No fim das contas é assim At the end it is like this Tudo é um investimento Everything is an investment Tudo que nós queremos Everything that we want Nós temos que investir We have to invest Se não houver investimento Não vai acontecer If there is no investment It won't happen A palavra vai dizer Em Lucas 9.23 Se alguém se puder colocar aqui Eu sei que eu não tive tempo De passar a luta Luke 9.23 Capítulo 9 versículo de número 23 Vai dizer assim 9.23 Vai dizer Jesus dizia A todos Jesus dizia Jesus dizia Para um grupo Jesus dizia Para um grupo Jesus dizia Para os discípulos Jesus dizia Para os discípulos Para os fariseus Para os fariseus Não Jesus dizia A todos Jesus dizia Se alguém Quer acompanhar-me Ou se alguém Quiser vir Após mim Se alguém Quiser vir Após mim Negue-se A si mesmo Deny Você Dia a dia Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Se isso aqui Não é um chamado Para pagar um preço Se você quiser Me seguir Agora preste atenção Isso aqui Implica algo Muito poderoso Seguir a Jesus O que isso quer dizer? O que quer dizer Seguir a Jesus? Se alguém quiser Vir após mim Se alguém quiser Me seguir Se alguém quiser Me seguir O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Seguir quer dizer To follow Representa To represent Fazer a sua vontade To make his will Fazer a sua vontade To make his will A ideia The idea É de que Jesus Está na frente Is that Jesus In the front E nós estamos Aqui atrás Seguindo o caminho E nós estamos Aqui atrás Seguindo o caminho A Bíblia diz Que a porta é estreita A Bíblia diz Que a porta é estreita Que o caminho Para o céu É estreito E Jesus está Na frente Nesse caminho E Jesus In the front Of this path E nós devemos Seguir atrás dele E nós devemos Seguir atrás dele Por onde ele passou Seguir a Jesus E to follow Jesus Implica em fazer A sua vontade It means To do his will E a partir do momento And starting In the moment Que nós começamos A nos desviar Da sua vontade That we start To deviate From his will We start To deviate From the path Você sabia Que Jesus Tem uma vontade Para você Do you know That Jesus Has a will For you Ele tem um propósito Ele tem um objetivo Na sua vida Ele tem um objetivo For you E as vezes A gente fica Se perguntando Meu Deus O que é O que eu tenho Que fazer E sometimes We're asking God O que eu preciso Fazer Para seguir A Jesus O que eu preciso Fazer Para seguir Jesus É tão simples É tão simples A gente fica Esperando Deus falar We're waiting For God To speak For an angel To come down And give the revelation Deu tanto problema Esse negócio De an angel Descer E dar a revelação It's very dangerous This angel Coming down And giving revelations A gente espera O céu se abrir We wait For heavens To open For God To show us But we have It in the Bible A gente procura Vai atrás De pessoas We seek We go after people Mas nós já temos aqui But we have it O que Jesus espera O que Jesus Espera O que Jesus Espera Que nós seguimos O que Jesus Espera Que nós seguimos Está aqui It's here Está aqui It's here A sua palavra Os seus ensinamentos His teachings É tudo que nós precisamos É tudo que nós precisamos Se nós nos submetermos A palavra de Deus E nos submetermos A vontade de Deus Nós vamos viver Os planos Nós vamos viver Os planos Os propósitos Os projetos De Deus Para nossa vida Gente People Eu saí do nada I got out For nothing Se vocês verem O lugar De onde eu saí Do Brasil If you know The place Where I left In Brazil My wife She mocks me Olha o nome Orilândia do Norte Look at the name Orilândia do Norte Is there a name Of a city That will be Successful No It's not Uma cidadezinha Minúscula Minimum A city Minimum It's like Florist Florist Everywhere And my state Is only florist And God Took me out Of there He brought me To this country And He gave me A beautiful family I have so much Pride of my daughter And I hold her And I want people To see me with her She was born Big and healthy She mocks me Because every place I go And people come To interact With the child I said my daughter Was born healthy 10.8 pounds I don't know why But I'm so proud To say she was born Big She didn't She didn't Wear anything Newborn I already went To three months All new born clothes Didn't fit I don't know why But I'm so proud To say this How beautiful Is what the Lord Has done in our lives Whoever looked at me No This guy Believer Alex No No He's the future Drug dealer Of the city Oh he will have A cartel Church No It is the Lord That does He is the one That transforms If we submit To the word If you submit Yourself To the word Of God To the teachings Of Jesus There's nothing Impossible There's nothing That he can't do Only some believe There's nothing He cannot do In your life A Bíblia Diz Que tudo É possível Ao que? The Bible Says that Everything Is possible For the one Who believes Tudo É possível Ao que Crer Everything Is Possible To the one That Believes Você Precisa Ler Este Livro Você Precisa Mergulhar Nesse Livro Porque Quanto Mais Você Mergulhar Nele Mais Você Vai Crer A Bíblia Diz que a fé Vem pelo Ouvir The Bible Says that The faith Comes by Listening Crer Vem pelo Ouvir And Believing Comes by Listening And Listening to The word Of God Existem Dois pontos Aqui There's two Points Here Que pra mim Foram cruciais That for me They were crucial To be where We are today Many here They received Blessings And every time We rejoice We rejoice With the blessing Of our neighbors People that Conquered Positions Pessoas conquistaram No seu trabalho Cresceram In their jobs They grew Expandiram They expended And all of this Rejoices us Nós vimos aqui Pessoas comprando Casas E carros We saw people Buying houses Cars Deus Verdadeiramente Abençoando God Truly Blessing As portas Abertas And the doors Opened Mas eu sinto Muito Tá But I'm so Sorry Ok O maior Abençoado Aqui Foi a minha Família The greatest Blessed One here Was me My family Tem nada Melhor Do que O ministério There's Nothing Better Than the Ministry There's Nothing Better Than to Serve God Because Serving God Eu pude Verdadeiramente Entender I could Truly Understand O significado De pedir O pão Diário The meaning Of asking For the Daily Bread And Alguém Pode até Ouvir Parecer Estranho Isso And Somebody Can Hear And Seems Strange Mas É Muito Melhor É Muito Melhor Viver Na Dependência De Deus Do Que Viver Da Minha Própria Capacidade Than To Live Of My Own Capability To They Were There And Live By The Ministry And I Confess When I Left Here I Got Worried I Had My Job I Was Making Good Money And We Got Worried How Is My House Going To Provide If I Knew About This I Would Have Left Earlier The Blessing Of God Is Greater When You Start Taking Care Of His People The Lord Starts Taking Care Of You In A Way And The Word Is Constranged We Get Constranged Because Of How God Has Blessed Us In That Place People That God Has Raised We Left Here Preoccupied And Now We Calm Down Lord Go Slow Otherwise I'm Going To Get In Bad Habits God Has Blessed Us In A Super Natural Way Financially People Are Honoring Us And Everything We Invested In This Place We Are Reaping In That Place And The Two Points That I Want To Pass The First One That Took Me To The Success In The Ministry Is In Hebrews 10 Hebrews 10 25 5 Olha O que a Palavra vai Dizer Look What the Word Will Say Não Deixemos De Congregarnos Como É Costumes De Alguns Antes Façamos Admoestações E Tanto Mais Quanto Vedes Que O Dia Se Aproxima Not Giving Up Meeting Together As Some Are In The Habit Of Doing But Encouraging One Another And All The More As You See The Day Approaching Teve Dias There Were Days There Were Days That I Was Here Just My Corpse Just The Body De De Not Senti The Presence Of God De Not Recebendo A Palavra To Not Be Receiving The Word But Something That I Follow That The Pastor Told Me Doesn't Matter The Circunstances Do Not Leave This Place Do Not Apart From This Place And There Was A Time That I Worked In The Sound System And I Would Stay In The Back As A Believer Baptized Speaking In Tongues Yes Spiritual And I Was Being In Back In The Phone The Whole Entire Service If The Service Ended And Pastor Asked What He Preached Dead Spiritually Saying I Was Dead And I Not Ashamed Of Saying This It Was A Phase That Was Needed In My Life But Even Though I Never Stopped Coming I Never Missed A Service Hoje Eu Posso Dizer And Today I Can Say This Service A Service Of Holy Communion None I Never Missed Not Even One Ten Years As Being A Believer I Missed The Service Once The First One A Few Days As A Believer Monday The Pastor Was At My House He Is Like Son Holy Communion Service You Don't Miss It And From There On There Are Days That I That Ashamed I Would Take The Holy Communion I Would Look At It I Would Hold Keep Looking At It I Can Take This Because Am Here Today But Tomorrow And The Lord Touched My Heart And I Could Always Hear Something That I Am Sure That You Heard This Before That I Am A Son I Am A Child Of God You Are A Child Of God And Even Though The Child Is Not Doing The Will Of The Father The Father Will Still Love That Child Time Went By Circumstances Went By And A Sunday Service And I Remember This To Pastor Brought A Message About The Last Days And That Message Brought Me Fear I Left Here Trembling In Fear And In That Day I Renove My Vows With God Now It's Been Almost Six Years From That Day I Made A New Commitment To Live A Life Intense For The Lord To Give My Everything For The Lord And A New Process Started In My Life But Why Because I Could Go Through This Time Of Spiritual Coldness Because I Was Able To Go Through And Get To The Other Side Because I Didn't Leave If I Had Left In The Condition That I Was Maybe I Wouldn't Be Here For Sure I Wouldn't Be Here But I Remained I Stayed Now Many Times Meetings I Get From My Work Not Even Home I Would Go I Would Come Straight To The Church To Be Together Congregating Being Together Many Hear That The Pastor Is Not Going To Be There First Trip The Pastor Went To Brazil He Got His Documents And He Went To Brazil And He Missed His Parents He Came The Church Was Empty Everybody Stopped Coming To Church I Didn't Miss One I Was Here He Wasn't But I Knew He Was Coming Back We Want We Want To See The Answers We Want To Receive The Blessings But At The Smallest Obstacle A Headache It Makes Us To Not Come To Church We Stop Coming To The Place Where There Is Healing And How Many Times And I I Sure This Doesn't Happen Only With Me We Come With A Headache We Come With Our Bodies In Pain And We Start Worshipping God And The Pain Will Go We Rather Auto Medicate Ourselves Self Medicate Oh My Head Is Hurting I'm Gonna Take Some Advil No Not That You Can't That's Not The Question It's Take Your Advil And Come Do Not Stop Congregating Do Not Leave The Congregation And Some Will Say Oh No You Can Congregate Home With Your Family This Idea Of Staying Home Is Not Something New They Have Been Talking About This In The Beginning Of The Church They Had This Thought Of Congregating At Home You And I We Are A Body I Need You This This Person Who Is Sitting Next To You They Need You In The Moment That You Have No Encouragement You Need To Be Next To Somebody That Will Encourage You And Vice Versa We Have No Motivation That Person Will Motivate You We Need One Another We Need To Be United We Need To Be Together There Is A Strength When The Church Is United There Is A Power When The Church Is Holding Hands Together And How Many Times I Needed To Be Picked Up At Home Because Somebody Understood That I Needed To Be Together We Many Times We Look For Our Friends For Our Brother It Is Your Brother And He Is Not Coming We Don't Call We Don't Go After Them Where's Lely's Lely's Been With Me Since My Conversion I Remember He Used To Live In Coral Springs And I Lived In Coral Springs It Was Total Opposite Ways He Will Get On 95 He Will Leave Here On Sample Do Lado Da Igreja Right Next To The Church And He Will Go All The Way West And He Will Go All The Way Into University Who Knows Where It Is To Get Me To Come To Church Today We Have Cars Oh It's Beautiful Everybody Can Have One I Believe I That Most Of Us We Have We Don't Need Rides The Car Has AC The Streets Here Are So Good To That Is One Of The Things That I Miss Most About Florida The Streets Up North It's Chaotic You Are Like This All Of The GPS Says Go This Way It's Not Organized Like Here And There's A Lot Of Holes On The Street It's Like You're Driving You Big Old Cars Carriages Everything It is Favorable For A Junto Everything Works In Favor For Us To Be Do Not Miss This Unity Maybe The Pastor Is Not Here But The Lord He Will Never Miss A Service And Every Time You Come He Will Be Here To Hug You Do Not Miss This Union And The Second Point That In My Analysis Me Asking God Why Me Lord And He Showed Me These Two Points Of course It Goes Much Beyond But Giving A Resume First It was Because I Obey Hebrews 10 25 And Even Though When I Didn't Want to Be I Was Here And Secondly Because I Follow In Obedience Even Though When It Was Hard To Obey And The Times I Did Not Obey I Hit My Face Then It's Hard To It's Easy To Obey It Is That Old Talk Son Don't Do it Don't Put The Scissors On The Outlet The Child Is There Playing With The Scissors Just Going Around The Outlet Until They Put It In And They Will Get Electrified And They Are Going To Learn Why They Can't Do It's Just Like There There's No Bad Explanation Obedecer O Obedecer O Pastor To Obey The Submissão Ao Pastor To The Submission To The Pastor Everything We Do Outside God's Will We're Going To Fail The Path To Our Success Is The Faithful Fidelity Faithfulness To The Teachings Of God Jesus To The Godly Teachings The Word Of God In Matthew Chapter 7 You Will Talk About Two People The Wise Men And The Foolish Men Matthew 7 To 24 27 It's Going To Talk About Two Men The Intelligent One And The One That Wasn't So Intelligent That Was A Little Dummy Let's Read 24 Therefore Everyone Who Hears These Words Of Mine And Puts Them Into Practices Like A Wise Man Who Built His House On The Rock What Is The Secret Of This Verse Todo Aquele Pois Que Everybody That Hears And Ouvir To Listen And To Practice To Listen And Practice To Listen And Practice Listen And Practice And Many Of We Listen And Pastor Comes Here He teaches What A Word He Preached Today Let Me Do The Opposite Here Hold on It's Just Like That The Pastor Teaches Something Do Like This Teach Do The Things Of God This Way And We Go And We Do Something The Opposite And Then We Go After Why God Why Is He Working For Them And Not Working For Me To Hear And To Practice And Then The Word Of God In Hebrews 13 17 Obedecei A Vossos Pastores Obey To Your Pastors And Subject Your Self To Them Because They Watch For Your Soul Because They Will Pay Account Into Them Velai Ou Ouvir Os Vossos Pastores To Listen To Your Pastors And Here The The Soup Gets Thicker Because It Is Not Easy There Were Times Pastor Joshua Asked Me Things And I Will Look At Pastor Joshua Like Crazy Pastor Joshua You Want me To Do This Yes Son Okay Pastor Joshua Always Said Son The Day That You Find A Woman To Get Married Do It Like This Like This This Way In This Way Okay Pastor We're Good First Opportunity I got His Teachers I Looked At Them Oh No I'm Gonna Do My Own Will And What Happened Me Machuquei Machuquei Os I Got Hurt I Hurt Somebody Else Because I Didn't Listen Because I Didn't Submit Myself And Then This Woman Comes To The Church With A Very High Heel Blonde She Was Blonde And I Looked At Her And I Said Man I Gonna Try To Do What Pastor Joshua Said And There She Is A Blessing Of God Because I Followed I Subjugu Submitted And I Submitted And Then People Who Look And Say Huh Puxa Puxa Saco Do Pastor He Is Just Licking The Boots Of The Pastor No I Follow I Follow This I Follow The Word Of God What Done Done In 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 Marriages In Their Financial Life People That Got Here Broken With Depts And Today God Has Raised With Great Blessings It's Not One it's not two it's not three it's a lot por quê? porque se submeteram aí eu vejo um grupo e aí eu vejo um grupo e aqui eu posso falar porque eu vi e aqui eu posso dizer porque eu vi porque há um grupo que não se submete que não segue que não segue que não faz que não faz e aí não acontece e aí não acontece aí fala que não o pastor está ajudando os outros e aí ele diz não é porque o pastor está ajudando os outros não é só pra ele não isso é só pra ele não é não o pastor está fazendo acepção de pessoas não o pastor está fazendo acepção de pessoas não é não é eu vi o pastor Josué levar mendigo pra dentro da casa dele não o pastor faz acepção de pessoas que tem poder aquisitivo eu vi ele levar uma senhora de idade mendiga morava na rua a mulher morava na rua levou pra dentro da casa dele ele levou pra dentro da casa dele quatro meses seis meses quatro meses seis meses eu não sei a gente não quer levar os crentes e nós não queremos levar os crentes para a nossa casa e nós perguntamos quais são as passagens um dia a gente saiu o furacão tava aquele grandão que ia passar aqui que eu esqueci o nome o dia da huracã que ia passar aqui eu esqueci o nome que era não era não era homem era homem era o Matthew isso grandão tamanho do estado da Flórida grande huracã que tinha o tamanho da Flórida e aí a gente veio aqui na igreja pegar alguma coisa ele chegou aqui tinha um cara aqui na calçada e ele chegou aqui e tinha um homem aqui fora e a huracã tava pra chegar e ele chegou no cara você não tem lugar pra ficar e ele chegou pra esse cara e ele falou você não tem lugar pra ficar? e ele falou não estou aqui não vai acontecer nada não estou aqui nada vai acontecer ele pegou o cara levou pôs o carro dele ele colocou ele no carro abriu a porta da companhia dele abriu a porta da companhia dele quando eu vi isso eu falei o pastor é doido agora acabei de crer não gira bem não agora acabei de crer agora acabei de crer abriu a porta da companhia dele abriu a porta da companhia dele você levaria uma pessoa estranha que mora na rua que mora na rua que faria qualquer coisa pra pegar um dinheirinho que faria qualquer coisa pra pegar um dinheirinho ele abriu a porta com a máquina ele abriu a porta com todas as máquinas computador, coisas caras e aí vem alguém falar para mim que ele faz acepção e aí alguém vem para mim e diz que ele faz excepções você está errado, meu amado você está errado, meu amado falar que ele está interessado dizer que ele está interessado em algo e me desculpa, como filho eu estou desculpando, como filho como filho isso gera uma revolta na gente porque eu vi de perto eu vi de dentro de casa o preço que esse homem tem pago aí você chega aqui quebrado você chega aqui destruído e vem alguém e com cinco minutos de conversa e com cinco minutos de conversa tira toda a plantação que foi feita em anos take all of the sowing that was done in years nossa, não é verdade mesmo, hein sim, é verdade nossa, o líder é isso aqui mesmo oh sim, aquele líder sim, você está certo sabe quantas vezes você sabe quantas vezes vieram para querer falar mal dele para mim mas eu conheço mas eu conheço a índole do meu pastor não vai ser alguém que eu conheço há um mês uma semana que eu vejo de vez em quando que vai entrar na minha casa e tirar tudo que eu vivi com ele por anos and take all I have lived with him for years submissão aos vossos pastores submission to your pastors obediência ao pastor obedience to your pastor você quer ser abençoado? do you want to be blessed? quer ou não quer? do you want to be blessed? aprenda a se submeter learn how to submit essa ideia de que eu não tenho que me submeter a homem this idea I don't have to submit to men eu não vejo isso na Bíblia I don't see this on the Bible me mostra onde que está show me where it is eu gosto de ler, tá? I like to read eu gosto de ler I like to read nunca vi, não I never seen it pastor pastor qual o segredo? what is the secret? submissão submission ouvir, aceitar to listen, to accept nós precisamos fugir we need to flee de pessoas que estão ensinando o contrário da palavra de Deus from people that are teaching to the contrary of the word of God nós precisamos fugir we need to flee pessoas que vêm falar from people that come to speak that says you don't have to submit you don't have to listen and if I am here today it's because I submitted myself it's because I came Se eu estou aqui hoje Todas as vezes que eu deixei de ouvir E toda vez que eu não escutei Eu atrasei o meu processo E tem gente que está assim E tem gente que está assim Segura aqui bem A bênção dele está aqui Ele está assim para pegar E ele está lá para pegar E ele vai e deixa de ouvir E aí ele não está a ponto de ouvir Ele está a ponto de receber Ele está a ponto de receber Aí vem alguém Fala um negócio no ouvir dele E ele deixa de ouvir E eles deixam de ouvir Quando nós Aceitamos Esse tipo de coisa Esse tipo de coisa Esse tipo de pessoa Esse tipo de pessoa Porque tem que ser A pessoa tem que aceitar Porque a pessoa tem que se sentir Confortável o suficiente Para saber que ele pode Falar mal de alguém para você Para saber que ele pode Falar mal de alguém para você E você não vai fazer nada E você não vai fazer nada Ele não vai chegar De um dia para o outro E começar a falar Ele não vai chegar De um dia para o outro E começar a falar mal de pessoas É uma construção Ele vai construir Vai começar a fazer um comentário Vai começar a fazer um comentário Vai começar a falar uma coisinha Vai começar a falar uma coisinha Vai começar a falar uma coisinha Aí vai vir do jeito sutil Um jeitinho suave Não, não Isso aqui é só uma É uma crítica construtiva Crítica construtiva Se faz a pessoa E não da pessoa Ah não, o pastor é alguém tocável Não Não é isso Se você tem alguma coisa contra Veste a calça e fala com ele Não fica falando para os outros Não fica gerando coisinha Confusão Eu estou falando isso Eu estou falando isso Eu estou falando isso Porque durante todo o meu percurso Que eu estive no ministério Eu pude ver pessoas fazendo isso Eu não estou falando de algo Que está acontecendo agora Eu estou falando de algo Que sempre aconteceu E eu estou falando de algo Que sempre se levantaram Para falar mal Sempre tentaram fazer A gente tirar o nosso foco O nosso propósito Eles sempre tentaram Para nos fazer Lose nosso foco Nosso propósito Mas não conseguiram Mas não conseguiram Mas não conseguiram Mas não conseguiram Porque eu Porque eu Porque eu Me subjuguei Eu subjuguei Me submeti E eu submeti E não importa o que falarem Eu tenho erros Do eu tenho erros? Você tem erros? Do you have mistakes? Sim Yes Todos nós cometemos erros We all make mistakes Pastor Josué é perfeito? Is Pastor Joshua perfect? Pastor Giovanni é perfeito? Is Pastor Giovanni perfect? Vamos errar We're gonna make mistakes Nós vamos cometer erros We will make mistakes Oramos para que não aconteça We pray for them Not to happen Nos preparamos Estudamos para que não venha acontecer We prepare We study for them Not to happen Mas se acontecer But what if it happens? É porque nós somos Os seres humanos Is because we're human Assim como você Just like you O que não podemos What we cannot do É Levantar barreiras Is to lift up barriers Contra aqueles que nos tem abençoado Against the ones that has blessed us And a mistake that I see Que precede a destruição That precedes destruction And I've seen this in the lives of many people Is to get up Contra a mão que abençoa Against the hands that bless É um princípio bíblico It is a biblical principle I cannot get up against the one that is blessing me The person does it, does it, does Bless, bless, bless E nunca é bom o suficiente And it's never good enough Se hoje Hoje Pastoreando a igreja Today me as pastor local ali de Boston As a local pastor in Boston Eu percebi algo I could notice something Que eu deveria ter aproveitado mais That I should have taken more advantage Eu percebi que Eu podia ter Gastado mais tempo com o meu pastor That I should have taken more time With my pastor E aí quando surgem as situações ali And when situations happen It's there E eu fico assim And I get like Eu vou dar nele, amor My love, I'm gonna hit him Vou pegar essa mulher Vou dar nela uma surra I'm gonna get that woman I'm gonna slap her Aí a gente liga pro pastor And then we call pastor Não, meu filho Não, my son Ama Love Aí eu falo Nossa And then I say Oh my God Pastor, eu tinha que ter ficado mais tempo com o senhor Pastor, I needed to be more time with you I should have learned a little bit more with you To love like you love To be patient as you are Agora vocês já estão perdendo And now you're missing out Eu avisei, não avisei? I told you Eu reuni com os jovens Eu falava Olha, vocês aproveitem I would get with the youth group And I would say Enjoy Honor the pastor Faça o possível Pra honrar esse homem Do whatever is possible To honor this man Because he's not gonna be with us for a long time His calling is much greater than this Tá acontecendo And it's happening Aproveitem o tempo que vocês têm Enjoy the time that you have with him Chama pra sua casa Call him to your house E com o daddy tem que ser assim And with daddy it's like this Daddy, tô com a mesa pronta aqui I have my tables ready, come Porque se for pra ele arrumar tempo Coitado Because it's for him To get time He would need at least five Joshua To be able to Take care of his schedule Invista, meu irmão Invest Honre Honre Submit Se hoje nós chegamos aqui If today we are here Eu posso dizer sobre Todos aqueles que Cresceram And I can see About Say All those that grew Pastor Josué Pastor Joshua Pastor Rolando Pastor Rolando Michael Michael Valeria Valeria Todos que cresceram Everybody that grew here Foi porque se submeteram Is because they submitted Foi porque ouviram Is because they listened O Senhor The Lord Ele é organizado He is organized O Senhor é organizado He's very organized E se você seguir aquilo que ele Ensina E se você seguir aquilo que ele E se você seguir aquilo que ele Ensina Ele vai te levar a outros lugares Ele vai te levar a outros lugares Hoje em Boston Today in Boston E com isso que eu termino E com isso que eu termino Hoje em Boston Today in Boston Nós podemos ver Verdadeiramente We can truly see Que todos os ensinamentos That all the teachings Eles funcionam They work Funciona They do work A honra The honor A submissão The submission Porque tudo é uma plantação Because everything is a sowing Eu plantei Eu plantei E hoje eu estou colhendo E agora eu estou reaping Não é injustiça Não é injustiça Não é que Ah Eu escolhidinho do pastor Oh Não É porque ele é o Pastor's favorite Coitado Oh For me Queria eu Eu gostaria de ser Mas ele ama igual Ele trata igual Ele trata igual Ele treats Everybody equally E se eu estou hoje ali E se eu estou hoje ali E se eu estou hoje ali Eu plantei É porque eu Eu investi Eu investi Eu investi no reino Eu investi no reino Eu investi in the kingdom Eu investi nessa obra Esforço Effort Obediência Obedience Dinheiro Money Hoje nós colhemos ali E hoje nós colhemos ali As pessoas nos honram The people there They honor us A igreja The church In its great majority São pessoas mais velhas Do que nós It's people that are older Than us E muitas vezes Tem até muito mais tempo O que nós temos de O que nós temos de vida As pessoas lá tem de igreja Well we As our age Is how much They've been in the church Mas as pessoas Se submetem But they submit As pessoas ouvem They honor As pessoas hoje Estão com sede ali They are thirsty As pessoas estão querendo And they are wanting Eu comecei Eu dei a primeira aula O primeiro livro I gave the first class Deliverance and Healing Fiz o segundo livro I did the second book The Discipleship E as pessoas estão Desesperadas pela visão And people are desperate For the vision A visão A visão A visão I want the vision Vocês tem aqui a fonte You have here the fountain Tudo que eu sei Everything that I know Aprendi aqui I learned here Tudo que eu tenho Everything that I have Eu recebi aqui I received here Vocês tem aqui And you have it here Hoje Eu ensino pra eles ali Today I teach them there Coitado de mim Limitado For me I'm limited Aqui eu não gostava Muito de dar aula Here I didn't like Giving classes a lot Não Dar aula não é muito Pra mim Não Não Say no No giving classes Is not for me Professor Só eu que dou aula Agora And there I'm the only teacher And I'm the only one Giving the classes Por que que eu não dei aula Lá pra melhorar Why I didn't give classes There so I could get better E eu olhava assim Quando eu vinha da aula Que eu O meu O meu modelo Era o pastor Quando eu vinha Come to give classes Aqui E meu motto É o pastor E eu vi o pastor Dando aula E eu falava Rapaz Ele nem olha no livro Olha E eu vejo o pastor Giving classes E eu falava Como é boa a aula dele Como é boa a aula dele Dá vontade de ouvir Duas vezes mais I want to listen to his class Twice more E aí a gente Vinha da aula E se embananava todo And then we would come To give class We would get all tangled Aqui vocês tem a fonte And here you have The fountain Pastor Giovanni Pastor Giovanni Pastor Giovanni Aprendi a fazer culto com ele Pastor Giovanni I learned how to Make a service with him Casa de paz House of Fees Filho Son Chegava no final do culto He would go At the end of the service Oh é assim É assim It's like this 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 You know Your clothes Don't come with your Flip-flops Ok pastor Ok He was not even Pastor at that time Aprendi a cultuar I learned how to Give service And how to Serve In the front of a Service With him Aí quando abriu A minha casa de paz And then when I opened My house of peace Pastor Joshua Falou assim Filho Pastor Joshua Said Son I have something For you He said Good What is it I'm gonna give you A house of peace Aí eu cheguei lá O primeiro culto And I got there Their first service And I left there Frustrated Por que amor Foi tão bom Por que amor Por que amor Foi tão bom Não amor Não está igual Do pastor Não Não está igual Do pastor Eu preciso fazer igual Do pastor Giovanni fez Eu preciso fazer igual Do pastor Giovanni Eu preciso de alguém Para tocar Eu preciso de alguém Para tocar Um pouquinho Um pouquinho Little by little Vocês têm a fonte You have the fountain Aproveitem So take advantage of it Submetam-se Submit yourselves Obedeçam Obey Vale a pena Because it is worth it Não, você não entendeu You didn't understand Quando você se submete When you submit yourself Quando você segue When you follow Vale a pena It is worth it Vale a pena É o investimento It is an investment E o resultado Desse investimento E o resultado Desse investimento Ele vai ser Para a vida inteira E it will be For all your life A palavra diz E the word of God Says Que os pastores That the pastors São responsáveis They are responsible Pela nossa alma For our souls Se você seguir O resultado é eterno The results are eternal Vamos seguir So let's follow Dá certo It works Hey Funciona It works The vision works Nós estamos aqui And we are here E o povo ali em Boston Estão recebendo Pessoas que estavam Com o ministério Parado People that Their ministry Were stuck Stagnated 10, 16 anos Sem servir a Deus Estão em fogo De novo Para fazer a vontade Estão em flames Again To serve the Lord Estão esperançosos A visão Funciona A visão Funciona Submeta-se a ela So submit to it Quero que vocês Coloquem de pé Eu quero orar por você And I want to pray And I want to pray for you Lord Eu te apresento aqui Os teus filhos I present your children Te apresento o Senhor A tua igreja I present your church Lord E eu te peço Em nome de Jesus And I ask you That in the name of Jesus Open their knowledge Open, Lord De uma maneira Extraordinária Extraordinária way Para que eles possam Entender So they can understand Que o segredo Desse sucesso That the secret For the success Estarem em estar unidos It is in being united Juntos Together Como uma família As a family Se ajudando Helping each other Se protegendo Protecting Se guardando Um ao outro E também A obediência A submissão A submissão E eu te peço Em nome de Jesus Se existe alguém Que essa noite Essa manhã Com dúvidas Com dúvidas Ah, Senhor Abre o entendimento Revela, Senhor O verdadeiro propósito The real purpose Muitos não entendem Porquê Many they don't Understand why Mas ajuda, Senhor But help them, Lord Ajuda que eles Venham fazer Help them to do Mesmo sem entender Even without understanding Assim como eu As I did As I was helped As I was helped by you Em muitas vezes A fazer mesmo sem entender To do it without understanding Hoje eu posso ver Today I can see Hoje eu posso entender Today I can understand Eu queria que o Senhor Desse os meus olhos And I would like For you to give My eyes Para que eles pudessem Ver So they can see Para que eles pudessem Entender So they can understand Que Tudo o que nós fazemos Everything that we do É para o bem deles É para o bem deles É para o bem deles Tudo o que é feito Everything that is done É para o crescimento É para o crescimento De cada um deles De cada um deles Eu te peço, Pai, nessa manhã Que em nome de Jesus O Senhor possa estar Tocando no coração Guardando E protegendo De toda palavra contrária De todo ensinamento Que vai contra a Tua palavra Que vai contra o que nós ensinamos Pois ensinamos a Tua palavra Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor venha guardá-los E protegê-los E protegê-los Hoje Amanhã Amanhã E sempre Em nome de Jesus Amém, amém 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 Deus abençoe a todos Eu agradeço pela oportunidade É um prazer muito grande estar aqui De verdade É uma alegria estar aqui com vocês Uma honra É um prazer Poder pregar nesse púlpito E é um prazer Poder rever E ver alguns de vocês Amém Deus abençoe a todos Pastor Deus abençoe vocês Aleluia Quem aprendeu com o que ele falou hoje Ué